Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abstinência quaresmal vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora, Igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, sumo bem. Novos por graça, vos cantemos um canto novo e belo. Amém. Ó Senhor, exaltai o vosso ungido. Que o Senhor te escute no dia da aflição e o Deus de Jacó te proteja por seu nome. Que do seu santuário te envie seu auxílio e te ajude do alto do monte de Sião. Que de todos os teus sacrifícios se recorde e os teus holocaustos aceite com agrado. Com a vossa vitória, então exaltaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Que o Senhor te escute e atenda os teus pedidos. E agora estou certo de que Deus dará a vitória. Que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido. Que haverá de atendê-lo do excelso santuário, pela força e o poder de sua mão vitoriosa. Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Nós, porém, somos fortes no nome do Senhor. Todos eles, tombando, caíram pelo chão. Nós ficamos de pé e assim resistiremos. Ó Senhor, dai vitória e salvai o nosso Rei. E escutai-nos no dia em que nós vos invocarmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, exaltai o vosso ungido. Cantaremos celebrando a vossa força. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes. De ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Por isso o Rei confia no Senhor e por seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, e cantaremos celebrando a vossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Pai. Cantaremos celebrando a vossa força. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes e é por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós emolado Para Deus nos remiu vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis E iremos reinar sobre a terra O Cordeiro emolado é digno de receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis Leitura breve Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé Quando não a põe em prática A fé seria então capaz de salvá-lo? A fé, se não se traduz em obras Por si só está morta Tu mostra-me a tua fé sem as obras Que eu te mostrarei a minha fé pelas obras Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Inclinai meu coração aos vossos preceitos Para que eu sempre faça a vossa vontade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Tu, porém, quando rezares Fecha a porta do teu quarto E em segredo adora o Pai A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tu, porém, quando rezares Fecha a porta do teu quarto E em segredo adora o Pai Imploremos a Cristo Senhor Que nos mandou vigiar e orar Para não cairmos em tentação E digamos confiantemente Ouvir-nos Senhor E tem de piedade Cristo Jesus Que prometeste estar presente No meio daqueles que se reúnem Para orar em vosso nome Ensinai-nos a orar sempre convosco Ao Pai No Espírito Santo Ouvi-nos Senhor E tem de piedade Celeste Esposo Purificai de todo pecado Vossa amada Igreja E fazei que ela viva sempre Na esperança E na alegria Do Espírito Santo Ouvi-nos Senhor E tem de piedade Amigo do ser humano Amigo do ser humano Tornai-nos solícitos Pelo bem do próximo Como nos mandastes Afim de que Por meio de nós Brilhe para todos A luz da vossa salvação Ouvi-nos Senhor E tem de piedade Pai pacífico Dai ao mundo A vossa paz Para que em toda parte Se faça mais sensível Vossa presença salvadora Ouvi-nos Senhor E tem de piedade Abri as portas Da bem-aventurança Eterna A todos os que morreram E admiti-os Na glória Da eternidade Ouvi-nos Senhor E tem de piedade Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Oremos Olhai, ó Deus Vossa família E fazei crescer No vosso amor Aqueles que Agora Se mortificam Pela penitência Corporal Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém 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 Amém